Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não, pra viver tão desprezado Tu não sabes compreender que por mim eu tenho espaçado Pelo nosso amor, pelo amor de inglês Um tanto de jacaré ali, caramba, coisa linda Isso aí é só um tanto de bom Obrigada